Olá, estamos de volta com a Opinião Regional e no programa de hoje eu vou entrevistar o Amaury Sertanejo. Amaury tem 65 mil seguidores no YouTube. É um youtuber sertanejo que acredita e investe na cultura regional. Foi assim que começou. Amaury, me dá esse boné pra mim. Ô, bom dia, Manuel, né? Bom dia, boa noite. Bom dia ou boa noite, seja lá... Faça de manhã, de tarde, de noite. É um prazer estar com você. É bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. É isso aí. Aqui, dá uma lembrança aí do Amaury Sertanejo pra você. Obrigado, agora eu vou ficar igual a você. Aí. Aí, peraí, deixa eu acertar aqui. Acabou. Peraí. Peraí. Amaury Sertanejo, agora eu tô bonito. Agora você ficou mais bonito. Agora eu fiquei bonito, viu? Até a dona Gripina vai falar que eu fiquei bonito. Amaury, alegria recebê-lo aqui. Eu te convidei não somente porque você é meu amigo, você é meu irmão. A gente cresceu junto, estudamos junto, jogamos bola junto. Faz tempo, né? Rapaz, não vamos falar muito tempo não, porque senão eu vou achar que a gente tá velho demais. Mas, assim, eu tô muito feliz que você aceitou o convite. Sei da dificuldade pra estar aqui hoje. Você deve ter um cara que deve estar nesse período pandêmico, se cuidando e vigiando muito mais que os outros. Mas, poxa, é uma alegria tê-lo aqui. E eu quero te falar, já que eu sou seu fã, porque se a MPB tivesse homens como você, homens que ouvissem um cara, não, esse cara compõe bem, ó, esse cara toca bem, ó, esse cara... Eu acredito que a música popular brasileira também, a MPB tida como MPB, poderia estar muito bem. O serviço que você faz, o trabalho que você faz em prol da música sertaneja é muito bonito. Ô, Manuel, rapaz, eu vou te falar. É difícil a gente falar da gente mesmo, mas esse trabalho, você pode acreditar, você sabe disso, não tem interesse nenhum em um. E começou aqui mesmo, no Grupo Sistec, né? Como é que é esse trem? É, e tá assim... Um dia o Saldo Pereira, meu amigo, seu amigo, o maior produtor de eventos da região, me ligou, né? E toda a vida eu tive um apreço, aí vamos conversar, vamos voltar lá atrás. O meu pai sempre tocou a cor de um. É verdade. É, o senhor Joanito esteve lá no nosso açougue, que era em frente à sua casa, toda a vida nunca ficou sem sanfone. Joanito, os 80 abaixo. E o açougue era grande, tinha um rapaz do sul lá, todo dia ia um sanfoneiro lá tocar, e a sanfona tava sempre lá, e eu tocava. E eu cresci com o sangue sertanejo na veia, né? Ouvindo Teixeirinha, Trio Paradadura, Agnaldo Timóteo e outros mais. Mas o gosto pelo sertanejo sempre foi gritante. E eu tive que fazer uma das tantas cirurgias que eu fiz, né? Aí o Saldo Pereira me ligou, Maurício, você não tá trabalhando mais, vem cá pra rádio, tem uns caipira, vai cantar aqui. E eu cheguei lá numa sexta-feira, quem tava lá no programa do Saldo? Zonino, Zonado e Ceronei. O Paulo César, que lamentavelmente faleceu. Faleceu esses dias. É, Paulo César e o Mirim. E aí outros mais, hein? Rapaz, eu gostei daquilo e levei eles em casa. Na outra sexta eu estava lá e já deve ter uns 15, 16 anos, nós estamos aí. E eu peguei um, aprofundei mais lá. Mas com muita dificuldade, com muita resistência, né? Assim. E eu fui criando canal. Com pouco recurso. Com pouco recurso, com recurso só meu. Aí de vez em quando alguém convida. E eu não gosto de vender show, eu gosto de fazer a divulgação. Mas a gente tem que ajudar, colaborar. Às vezes a pessoa liga, ó Mauri, tem uma festinha aqui. Então, graças a Deus, a gente foi expandindo. E a gente faz uma zoeirinha, rapaz. Eu não deixo cair dano em mato. Cantores aqui. Comecei com regionais. E hoje a gente tem um apreço, uma amizade grande com alguns artistas, até de nome nacional, né? Igual o pessoal do Trio Parada Dura e outros mais. Mas isso é tudo graças ao trabalho que a gente faz com a música regional. Eu sempre priorizei. Qualquer amigo aqui da região, conheço todos os violeiros, sanfoneiros de Caratinga, Ipatinga, Belo Horizonte. Todos. Não é só... Não, eu gosto de todos. Mas os regionais daqueles que não têm espaço. Que eu busco espaço para quem não tem voz e nem vê, né? Não, com certeza. E a gente observa o seguinte. A gente vê você carregando. De vez em quando eu vejo o carro do Amauri passando. Aí está lá o Paulo... O falecido Paulo César. Filezinho do Acordeon. Filezinho do Acordeon. Mais o irmão dele. Mais o outro pessoal. A turma toda. Tony Guerreiro. Tony Guerreiro. O Zonilo. O Zonaldo também já nos deixou há algum tempo. Mas o Zonilo até hoje ainda está em atividade. De vez em quando a gente leva para fazer show. Está sempre fazendo alguma moda nova. E lá em Manoassu tem o Diniz, que é amigo da gente. Nós gravamos um projeto. Um DVD muito caseiro. Muito simples. Numa loja aí. E ficou bacana com o Zonilo e amigos. O Celso Lee nos deu a honra de ir lá participar. Então é uma coisinha simples. Mas está marcado. Está lá no YouTube. Quem gosta é acessar lá. Se inscreve no nosso canal, Maurício Sertanejo. E vai ter muita coisa boa lá. Tem muito modão lá. Rapaz, não. Que acabar essa pandemia. Tem que fazer o bailão do Maurício Sertanejo. Não, não. Eu não me escondo. O negócio é só. Outra pessoa organizar. Você só vai chegar lá e participar da festa. A Maurício Sertanejo é o convidado do Opinião Regional de hoje. Nós voltamos já. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor. Lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande para a construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso. Entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr para lá e agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. União Premoldados. Sua casa da base ao acabamento. Das colunas ao telhado. O melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção. Tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Parceirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR-116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial. Corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis. Residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial. Corretora de seguros. Com você em todos os momentos. A Maurício Sertanejo é o convidado do Opinião Regional de hoje. Maurício Cunha, né? É, Maurício Martins Cunha. Maurício, lá do garimpo. Matipó. Padre Fiado, né? Padre Fiado, né? A gente fala carinhosamente o garimpo, né? Mas o nome mesmo é Padre Fiado. É, era garimpo há 1800 e alguma coisa, 1900. Eu já pesquisei lá, não estou muito certo. Era uma região de garimpo, né? É, entre Matipó e Abricampo, né? Mas lá é distrito, é o único distrito que Matipó tem. Aí, de uns anos, apareceu, morou lá, um padre lá. E o padre faleceu e os povos muito católicos, muito devotos, colocaram o nome de Padre Fiado. Você prefere garimpo ou padre fiado? Ah, lá, pra quem? Pra gente que é de Lé, é garimpo. Lá, festa, lá, quando tem festa, lá é festa, o garimpo é seu ausente. Não, lá não tem. Nós que somos de Lé, é garimpo. O pessoal, ah, pá, de fiado, né? Beleza, mas não é de Lé, é garimpo. Pergunta o Mauro Cunha. O Mauro Cunha é nosso amigo também, né? Trabalhou aqui na casa há muito tempo. E o Mauro Cunha, ele tem uma inveja de mim, rapaz. Por quê? Ah, uma inveja boa, né? Porque ele é meu amigo, né? Até meio parede meu, porque ele é Cunha também. Porque ele nasceu aqui e foi criado lá. Eu nasci lá e sou criado aqui. E eu tenho inveja dele também, porque eu queria ter sido criado lá. Ao contrário, mas as coisas é Deus é que sabe de tudo. É verdade. É, o Maurinho. É, popular Mauro Cunha. Maurinho, no primeiro bloco a gente falou de nomes como Silva Newton. Silva Newton, mora lá no bairro Esperança, em Patinga. Cironei. Cironei, mora em Caratinga. Falando do Filezinho, falando... Ou seja, são pessoas muito simples. E são bons, excelentes músicos. A música, eu não chamo a música só de música. Eu considero a música como algo que vem direto do coração de Deus. É, com certeza. Porque a gente vai ver o desenho dos judeus. Eles têm um desenho que mostra que uma parte do desenho é onde sai a beleza. Onde Deus fez as flores, as matas, o mar, a lua, a estrela. E onde Deus também trouxe a música para o ser humano. Para que o ser humano pudesse ter alegria. Mas a gente vê eles muito simples, sem acesso à internet, sem acesso a essas funções. E você também, você se tornou um youtuber já... Eu acho a coisa mais difícil do mundo é postar um canal, um vídeo no YouTube. Você se tornou um youtuber e isso ficou natural para você. E isso ajudou esses meninos da música. Esses meninos mais simples da música. Ô Manuel, assim, financeiramente às vezes não ajuda tanto. Mas de vez em quando eles fazem algum showzinho, alguém lembra. Que divulga, aparece um showzinho aqui. É, mas eles também ficam no alegrinho. De vez em quando o Zornilho me encontra, rapaz... Outro dia eu dei um presente cheio ao Zornilho com esse boné. Pena que a gente mandou fazer pouco e o custo não é barato. E o canal ainda sobrevive. Já tem uma rendinha, mas a renda é muito pouca. Não é igual as pessoas pensam. Talvez quando ele tiver mais inscritos, né? Ele põe para 100 mil, 200 mil. A gente consiga uma arrecadação maior. Mas eu não vivo lucro. Eu faço isso com amor. E aí o Zornilho foi no supermercado de Entre Folhas e chegou com um boné. Aí o cara olhou para ele e falou assim, Rapaz, a Maurício Sertanejo, eu já vi o Zornilho cantar nesse canal aí desse YouTube. Aí ele falou, você conhece o Zornilho? Não. Não estou conhecendo, não. Mas ele falou, é eu mesmo. Ele fica numa alegria, rapaz, das pessoas reconhecerem através do canal. E a internet é uma fonte disso muito legal. É bacana. Nossa, e as pessoas reconhecem a gente. E hoje a gente tem um trânsito livre em Belo Horizonte com várias pessoas. Todo mundo tem um resgate. A gente chega, ah, Maurício Sertanejo, tem um canal. Aqui, manda um vídeo para mim de São Paulo, de Montes Claros. Tem um amigão lá, um grande parceiro, o Nilo Rocha. Um baita de um sanfoneiro. Lá em Ipanema, estou esquecendo aqui, não pode esquecer. Paulo Sérgio Mateusito. Trinta anos de carreira. Demais. O Mateusito hoje é uma referência nacional na arte do Acordeon. É um dos maiores sanfoneiros do Brasil. E ele que é o grandão, né? É o grandão. Eu chamo ele de gigante da bacharia. O que ele faz na bacharia da sanfona é uma coisa maravilhosa. Vamos entender bem, bacharia é o conjunto harmônico de baixo. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Tem no violão, tem na sanfona também. Tem de tudo, né? Então, assim, essas pessoas se colaborem. Senão eles vão pensar que bacharia é outra coisa. E não é. Os baixos, tem sanfona de oito baixos, de doze baixos, de vinte e quatro baixos, de trinta e seis baixos, de quarenta e oito baixos, de oitenta baixos, de noventa e seis, de cento e vinte, de cento e quarenta, de cento e oitenta baixos. Acima de cento e oitenta, nem de cento e oitenta eu nunca vi, mas eu sei que existe. Já vi fotos, já vi vídeo. Eu não sabia dessa informação. É, essa é a escala, né? Pra mim a maior era a noventa, cento e vinte e quatro. Não, não, tem cento e quarenta e cento e oitenta. Deve ser muito interessante ver uma sanfona. Fica mais bonito, né? De cento e oitenta abaixo. E aí tem a diferença, a sanfona é a oito baixos, né? E já a acordeon é a oitenta, cento e vinte, que é um conjunto de acordes, né? Sim, sim. A oito baixa, um som pra dentro e o outro pra fora. É diferente, né? Aquela mais tradicional. Ela abre e deve dar um... Você segurando a mesma tecla, ela dá um tom e quando fecha ela dá outro. Dá outro. Ela é mais difícil pra tocar. Mas geralmente todo sanfoneiro toca as duas. Eu acho muito bonito aquela concertina gaúcha, né? Que ela é uma derivada do bandoneão argentino, do bandoneão. Aquela, quem gosta muito dela, os irmãos Anete também, que vieram muito da nossa região. O Borgetinho. É, tal assim. O Borgeti, o Renato Borgeti. É, o Borgeti, nossa senhora, aquela referência nacional. Eu valorizo mais as referências regionais, né? É, é claro, que tá aqui perto da gente. Eu acho muito bonito isso. Maurício, como que esse povo tá arrumando na pandemia? Rapaz, nossa, aí é um capítulo à parte da história, né? Uma história triste, né? De muitos. Eu tenho amigo de sanfoneiro que virou motorista de aplicativo, servente pedreiro, pedreiro... Eu tô vendo músico vendendo guitarra. Outro dia, deixa eu ver. Só pra gente ter uma noção, a gente tá falando... O Edgar Escanduja, que é considerado um dos grandes guitarristas do Brasil, de rock, é do... guitarrista do Ira. O Edgar Escanduja tá anunciando guitarra pra vender. Imagina que as guitarras dele é guitarras de 30 mil, 40 mil real. E quanto você acha que custa um acordeon, Manoel? Um acordeon mais simples possível que a gente pode comprar aí é 10 mil contos, 8 mil contos, 6 mil contos. É de 5 mil pra 5 mil, uma sanfona fraca. Uma sanfona boa é 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. É um instrumento muito complexo. Muito caro. E como é que o cara vai aguentar sem show? Tem que vender, tem um monte de amigos vendendo instrumentos, rapaz. Vendendo sanfona no Brasil inteiro, porque não tem condições de se manter, ué. Um ano sem show, ué. Faz uma live, um negocinho ali. No começo, as lives estavam sendo muito bem-vindas, né? Que era assim, todo mundo... Depois ficou com lugar comum e todo mundo... Ficou comum demais, né? Então, tá pesado. Eu tô aqui. É difícil, tá? Eles estão passando mal os bocados, tá? Esses músicos que estão em plena atividade, né? Eles têm passado uma magrela. A expressão é essa. Não tem outra expressão. Quem não sabe nem quando vão voltar. Sem mais. Eles vão ser o último. Foram o primeiro a parar e serão os últimos a voltar. Então, é difícil. Não é fácil. A Maurício Sertanejo é o convidado do Opinião. Voltamos já. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande pra construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso. Entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá é agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. União Premoldados. Sua casa da base ao acabamento. Das colunas ao telhado. O melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Parseirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR-116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você, em todos os momentos. A Maurício Sertanejo é o convidado do Opinião Regional de hoje. Nós estamos falando de música sertaneja e das dificuldades no momento de pandemia. E também do canal do youtuber. Maurício, quem que admite o seu canal? Como é que é? Você mesmo que aprendeu a manhã toda de postar, entrar, fazer vídeo, transmissão ao vivo. O Juninho. Eu falei Juninho, é o Manuel. É Juninho mesmo. Para você é. É explicar para os seus telespectadores. É que o meu nome é Manuel Jacinto Rodrigues de Únio e ele, agora, meu vizinho, é o Juninho da Dalgripinha. É, todo mundo lá. A mãe dele é Juninho. Juninho está aí, Maurinho. A gente fala o Manuel, leva um choque. Não, mas é o Manuel. Ô, Manuel. Não é fácil, não. Como é que foi a pergunta mesmo? Eu já passei dos 40, né? Não, como é que você... Quem é de ministro? Quem é de ministro é sou eu mesmo, né? É eu mesmo que é de ministro, respondo quase todos, que às vezes os comentários são tantos que a gente não dá conta, mas eu respondo, às vezes eu demoro, mas quando eu vejo eu respondo todos os comentários do canal e eu aprendi aqui, sozinho, tá? Não é fácil, não. Tomou uns coisas? Eu sou um audiodata, porque eu nunca liguei muito o computador. Eu tinha uma raiva de computador quando desapareceu, rapaz, e hoje eu sou um refém do computador, tá? Depende dele, né? Não. Eu falo assim, não é questão de sobrevivência, mas depende dele para continuar a divulgação da sua arte. Também, mas você imagina se eu não gostar do computador nessa pandemia, eu um transplantado renal, para quem não sabe, né? Um transplantado renal, né? Como é que eu faria para eu ficar? Eu não posso ficar saindo de casa todo dia, né? Então, o que me alegra, o que me alegra, o que me entristece, o que me dá a vida é o computador, eu abro o computador lá e eu vejo você lá, eu vejo a programação da TV Sistec toda, eu vejo tudo. Vejo meus amigos e posto vídeo, programa, aprendi a programar os vídeos, mas tem uma integração muito bacana entre os próprios youtubers. Eu tenho amigos de Manhã Sul que tem canal lá, o Gilson Marques, eu tenho lá em Montes Claro, o Nilo Rocha. Todos que tem 70, 80, tem o Maurício Muniz lá de Brasília que tem quase 700 mil inscritos, já deve estar com o tempo batido 700. Esse nem inscrito. E todos passam o parceiro aqui, tem um vídeo aí, pode postar? Posta aí, divulga para nós aí. Aí eles pegam do meu, eu pego do meu, então a gente tem uma parceria muito grande entre youtubers. É legal isso, né? Aí quando eu barro alguma coisa, aqui ó, como é que faz? Ah, é assim, entra lá, faz assim, faz assim. Então, mas eu sou um audidato, eu aprendi sozinho, eu nunca fiz curso de aprender com nada, é pegando opinião com um amigo, com outro, o que eu aprendi mais foi para monetizar o canal, tá? Tomei um couro, meu canal já tinha 30 mil inscritos e eu não recebia nada. Aí, vou homenagear ele aqui também, Luiz Carlos Talharin, nosso amigo, né? Um cara do bem. Não vale nada. Não vale nada, né? Mas é nosso amigo. Talharin, aí ele me deu a senha na hora, foi batata, aí eu, lógico, eu pedi ajuda para os universitários, né? Graças a Deus, eu tenho três sobrinhos, né? Amaral do Júnior, o Arthur, o Alisson, chamei um deles, ah, vem cá, destrinja para o Titinho aqui. Ajuda o Titinho aqui. Aí ele fez a inscrição lá, fui no banco, peguei o que faltava e... O que eu vou falar não tem para você, eu fiz um canal no YouTube, mas eu não sei postar nada lá, eu não sei fazer nada lá, eu não sei nada, mal a mal eu posto lá no Facebook e agora tu aprendi, virei um blogueirinho de Instagram. Mas é difícil, Marcio. Eu apoio até do Instagram, mas aí eu tenho o meu assessor lá, né? Que até uma amiga minha, eu chamei de chefinho o Arthur, meu sobrinho número dois, ele tá, até nós fizemos uma promoção no YouTube, mandando no Instagram, mandei dois bonés iguais a esse, um para São Paulo e o outro para Mantipó, e um conterrâneo meu ganhou. Fizemos uma promoção, então tá dando uma turbinada lá no nosso Instagram, arroba a Mauri Underline Sertanejo no Instagram. Sempre tem um videozinho lá também que a gente coloca lá. Vamos lá, que bacana, eu te sigo no Instagram, e te sigo também. E a Laurinha falou que vai te seguir também. Que bom, a Laurinha é uma jovem promissora jornalista, né? Com certeza que sim, com certeza que sim. Ô Mauri, muito grato pela sua participação conosco aqui no Opinião, por ter parado, por ter tido essa paciência em período de pandemia. a gente sabe que você, conforme você acabou de falar aqui agora, você é um homem transplantado. Isso tudo... E que requer o maior cuidado com a saúde do que tudo. É, eu vou só deixar aqui um recadinho, que isso tudo começou porque infelizmente eu fui obrigado às vezes... Ah, a Mauri parou de trabalhar e trabalhava no açúcar. Infelizmente eu fui acometido de uma insuficiência renal crônica, né? E de uma... A minha válvula também, eu tinha que fazer uma troca de válvula do coração. Então eu fiz algumas cirurgias. E a melhor forma que eu arrumei é a música que me voltou para a vida. Que a minha vida era jogar futebol, trabalhar na soga. Então a vida, a música, através da música, eu consigo me manter vivo e lutando e com foco. Vive feliz. No vivo feliz, graças a Deus. Eu tenho motivo para continuar vivendo. E a ciganagem? Ah, a ciganagem é um capítulo, a parte no canal do Amaury Sertanejo, né? Eu tenho uns amigos lá de... que são ciganos, né? Que estão sempre aí na região de Ipatinga. E eles amam música, são festinhos, né? Ah, nós, o Cigano aqui, eles são apaixonados pela música. Então a gente vai lá, faz uns vídeos, os Marcos e o Matheus e toda a família Cigana lá, é uma maravilha, tá? Maurinho, esses grandão da música te liga de vez em quando? Liga, a gente bate papo, tem Instagram, tem o zap de vários artistas. Eu não gosto de incomodar muito, mas quando é necessário, a gente está sempre batendo, trocando, principalmente com o Chonadão do Trio Parada Dura, que hoje é o maior trio, Passou e teve uma perda enorme, né? Mas já substituiu o Leonil, teu novo componente, que o Parrerito faleceu, infelizmente, de Covid, né? Então, já estão preparando, já manda música nova pra mim, que não foi nem lançada ainda. Ó, você escuta, não passa pra ninguém, não. Então a gente tem um trânsito muito bom também. É legal isso, receber, né? Ah, gostou demais. Ó, você só pode vir, não pode mandar pra ninguém, não. Ontem eu tenho uma parceira musical, que chama Marília Abiduane, uma poetisa lá de Ponte Nova. Aí ela me mandou, ela cantando, ela falou assim, não mostra pra ninguém, não, pelo amor de Deus. Ponte Nova também tem um festival de violeiro bacana, Santa Toma do Grama, região de Ponte Nova. Santa Toma do Grama. E agora em Dom Cavate também, todos os anos, já ia ser o quinto ano passado, né? Festival de violeiro de Dom Cavate, organizado pelo Josias Moreira, da Rádio Cidade Dom Cavate. O melhor violonista de todos nós aqui de Caratinga, na minha opinião, é o Herman Briggs, ele vem lá do Matipó, região lá do Garimpo. É, o Herman Briggs, meu canterrâneo, do Matipó, mas a mãe dele é do Garimpo. É, né? O Herman, que ele come o violão com angu, eu fico até com vergonha de tocar violão perto dele, nunca vi daqui a ver. Ó, Mauri, vou deixar os nossos microfones pra suas considerações finais, desde já te agradecendo muito pela sua presença aqui conosco. Ô, Manoel, que agradeço, sou eu, agradecer à TV Sistec, que através do Saulo Pereira, da TV Sistec, do Grupo Sistec, que eu comecei esse gosto e esse meu entrosamento na música da Taíra, nasceu no programa do Saulo Pereira, todas as sextas-feiras tinha música. Você sabe que foi esse filho de uma época que deu o nome do compadre Belarmino, de compadre Belarmino, né? Foi, o compadre Belarmino, agora nós vamos fazer um negócio aqui, pra colocar no canal lá, tá? Ele, eu sou fã do compadre Belarmino também. Mas agradecer a todos aqueles, da TV Sistec, a dona Marlene, que é minha mãe, se eu não mandar um abraço pra ela, ela vai, nossa, e o senhor Marlene, que me dão o suporte lá em casa, que estão sempre, acredito nas ideias. O Amarildo, que é meu irmão também, que fica meio assim, mas quando ela vai, tem um negócio, vão lá, vão, vai todo animado. E aqueles que colaboram com o meu canal, que é assim, o meu conteúdo do meu canal é de vídeos, né? Então a todos os artistas, dos mais humildes, aos mais famosos que estão lá, que colaboram, que mandam vídeos pra postar, eu tenho vídeo de todo mundo aqui de Caratinga no nosso canal. E tá, aquele que não tem ainda, manda que eu posto com prazer e terei o maior carinho de colocar o trabalho deles lá no canal do Maurício Sertanejo. Tá, eu só tenho a agradecer, muito obrigado a todos, e não esqueça, ó, inscreve lá, Maurício Sertanejo, ative o sininho, fique por dentro, todo dia tem vídeo novo. Ative o sininho pra receber a informação. É. E tem também a Maurício Sertanejo, a Maurício Sertanejo Underline? É, é, a Maurício Underline Sertanejo no Instagram. Ok. Alô, Marlene. Gratidão. Dê um abraço na dona Marlene, no senhor Manito, aquele santo forneiro. A dona Angripina também, dá um abraço ao dona Angripina. Grato. É. Grato. Um abraço. Nós estaremos de volta trazendo mais uma opinião. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto